E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma triste notícia aonde Anitta, ela mesmo, infelizmente, coube aos médicos dar essa triste notícia aí que é avassaladora para os fãs de Anitta, olha só, ela que foi submetida a uma cirurgia de endometriose em São Paulo a cantora Anitta afirmou nessa sexta-feira que tem passado por momentos difíceis no pós-operatório que ela mesmo chamou de insuportável dois dias depois da cirurgia, ela reapareceu nas redes sociais, apoiada pelos médicos e afirmou que a operação foi um sucesso, mas que agora vai passar por essa fase extremamente ruim olha só, ela disse assim, ó sei que vocês estão esperando eu aparecer, mas tá difícil, viu? esse pós é insuportável, correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim declarou a cantora no Twitter bem, a cantora Anitta segue o cenário hospital Vila Nova Estar, na Rede Dor, na zona sul de São Paulo após ter feito a cirurgia na quarta-feira não há previsão de alta, segundo os médicos vejam só, segundo o boletim médico ela, o paciente, foi submetida na última quarta-feira a um procedimento minimamente invasivo para o tratamento da endometriose condição inflamatória originada pelo crescimento anormal das células do endométrio fora do útero olha só, a evolução do quadro clínico da artista após a cirurgia considerada satisfatória Anitta está sob cuidados médicos da equipe chefiada pela professora doutora Ludmila Radja e pelo diretor geral do hospital Pedro Lorette até o momento, não há previsão de alta disse a nota do Vila Nova Estar após a cirurgia, ela, a equipe de Anitta disse que a cantora está bem na manhã de hoje, em São Paulo Anitta foi submetida a uma intervenção cirúrgica para tratar a endometriose a cantora passa bem e está sob os cuidados médicos do quarto aonde a guarda auto-hospitalar comunicou a equipe médica de acordo com o hospital a cirurgia durou cerca de 4 horas sem nenhuma intercorrência já nas redes sociais no começo da tarde, de quarta a influenciadora Jéssica conhecida como GK é amiga de Anitta e também declarou que a cirurgia correu tudo bem olha aí pessoal se você também ficou preocupado com ela deixe aí nos comentários isso é muito importante, tá bom? eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal